Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente! Hoje eu quero falar um pouco sobre os cimbidions, mostrar meu primeiro vaso com haste do ano de 2023. Quero mostrar para vocês que os pseudos bulbos, os cimbidions que eu plantei no ano passado, no final do ano passado, já estão com mudinhas. Quero mostrar para vocês como é que eu estou cuidando, tá bom, gente? E uma inscrita me perguntou se eu deixo esse cimbidion sempre na chuva. E aí então quero mostrar para vocês também como é que eu faço aí quando fica aí muitos dias com chuva. Quero mostrar para vocês aí como é que eu cuido deles. Olha só que lindeza essa cor, gente! É o meu epidêndro, acaba uma folhação e vem outra. Olha que maravilhoso, gente! Isso aqui já acabou, ó! Então quero mostrar para vocês, pessoal, olha só que legal! Os pseudos bulbos já dando mudas dos cimbidions. Olha só! Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu compartilhei com vocês uma tolceira de cimbidion que eu ganhei da minha amiga Lunalva. Se desprendeu bastante pseudos bulbos. Mas geralmente eu não tiro dos cimbidions. Eu deixo, pois é uma reserva de energia para cimbidions. Nos pseudos bulbos ficam água, os nutrientes que levam para o cimbidion, né? Mas como ela me deu uma tolceira muito grande e eles estavam se desprendendo, era muito grande mesmo. E eu fiquei com pena de colocar os pseudos bulbos fora. E até eu tinha colocado numa floreira. Ela era mais compridinha, vocês lembram? Só que eu precisei para plantar outra flor. Aí tirei e coloquei. Eu tenho bastante vasinhos aí que eu, conforme a gente vai comprando, as orquídeas vai replantando em outros vasos, né? E aí vai sobrando, eu tenho bastante. Então eu coloquei nesses vasinhos. Faz aí uns quatro meses que eu coloquei. E olha só, já dando resposta, ó. Olha só que coisa mais lindinha esse brotinho. Olha só. Aqui também. Aqui tem dois, ó, gente. Ele brotou um de cada lado, ó. Aqui outro. Esse também está bem desenvolvido. Foi um dos primeiros, ó. Ele está maior que os outros. E esse aqui também, ó. Está começando a se desenvolver. Esses outros aqui atrás ainda não tem sinal de mudas. Mas eu vou deixando aí. Então como é que eu cuido deles? Depois eu vou mostrar para vocês onde eu deixo. Eu não deixo eles aqui. Eu só trouxe para mostrar para vocês que é mais claro e mais alto, né? Eu deixo abaixo dos cimbidios, ali naquela bancada que eu tenho aqui do lado. Ali embaixo, ó. Mas eu vou mostrar para vocês onde eles ficam. Eu cuido para não regar muito. Como os pseudos bulbos, eles têm uma reserva de água, eu cuido. Não rego com tanta frequência que nem os outros cimbidios. Uma vez por semana, quando está bem quente, né? Como eu não deixo na chuva, eu deixo aqui. Então eu posso ter o controle das regas, né? Então quando está seco, eu vou ali, borrifo. Não deixo encharcado a terra. Eu molho com borrifador. Quando eu adubei os outros cimbidios, com o adubo caseiro que eu fiz, também eu coloquei neles. Então eles estão sendo adubados. Eles pegam um solzinho filtrado aqui dentro do orquidário. Mas não é sol direto. E aí, os cuidados que a gente tem que ter é com a água, né? Então agora, já estou fazendo, já está nascendo aí os bebezinhos de cimbidios. E daqui a um tempo eu posso aumentar a minha coleção. Presentear para alguém. Fazer troca de cores, às vezes a gente não tem. E a gente vai fazendo trocas aí das cores, né? Eu achei muito fofo esses bebezinhos. Eu já tinha feito, né, alguns assim, um que outro, mas esse aqui é todos da mesma qualidade. É a mesma cor. E ele é muito lindo esse cimbidio. Pelo que eu estava pesquisando, eu acredito que seja uma espécie. Mas eu vou confirmar quando florir o que a minha amiga me deu. E aí eu vou confirmar com vocês. Mas pelo que eu estava olhando, ele é um cimbidio espécie. E aí então, bem bacana, né, gente? Eu achei muito lindo, muito lindo eles. Eles são muito fofinhos, olha só. E a gente vai cuidando aí, vamos ver. Porque eles são bem sensíveis. Essa hora aqui que eles estão começando a nascer, a gente tem que cuidar bastante com as regas. Porque é bem fácil de apodrecer essas folhas que ainda estão crescendo, né? Eles são, tem que tratar igual uns bebezinhos mesmo. Todo carinho com todo cuidado. O cimbidio que eu achava que estava vindo haste floral é esse aqui. E agora se comprovou, né? Olha o tamanho que já está bem desenvolvido. Se fosse muda, já tinha aberto as folhas, né? E a cor é diferente também, é um pouco mais escuro. Olha só, tem outra ali. Tem outro haste floral aqui. Tem mais uma ali dentro. Mais outras aqui do lado. Tem mais essa. Mais uma ali, ó. Aqui, ó, como vocês veem, é um brotinho novo, né? Daí quando começa a ficar num tamanho... Quando começa a crescer, já começa a emitir as folhas, né? Aqui tem outro também, ó. Esse aqui é o cimbidio laranja. Ele é diferente o vegetal desse cimbidio. As folhas são mais finas que os outros. É mais claro também as folhas. E ano passado os meus abortaram. As hastes florais. Então eu estou cuidando pra ver se não vão abortar. Igual ano passado. Porque a época dos cimbidios começarem a emitir a haste floral. Geralmente lá por março, abril, maio. Aí troca a estação. Começa a esfriar. As noites são mais frias. Que é o que elas precisam pra induzir a floração, né? E pra elas virem a florir. Porém, essa aqui ano passado também já fez isso. E abortou. E agora vamos ver esse ano se não aborta. Eu trouxe já aqui pro orquidário. Pra pegar bastante luminosidade. Mas não um calor tão forte. Vou deixar no ambiente bem arejado. Pra ver se eu não perco essa floração. Mas vamos aí acompanhando e eu mostro pra vocês. Que é muito lindo, né gente? É muito linda essa cor laranja. E tem outro vaso aqui. Que essa aqui eu fiz o replante dela ano passado. É uma cor chocolate. Ela está bem parecida com haste floral. Mas ainda não vou dar certeza pra vocês. Mas geralmente a haste floral, ela aqui na ponta, não fica tão durinho. Então, tá parecendo que é haste floral. Mas vamos ver e eu também vou dizer pra vocês. Ó, tem um ali. Outro aqui. Outro ali. É, eu acho que tem uns três, quatro que eu vi. Mais outro ali, ó. É, tem uns quatro. Vamos ver se vai ser floração ou vai ser mudas, né? Vamos acompanhar aí, gente. Aí eu mostro pra vocês também. Mas ela tá bem bonita, olha. As duas estão muito bonitas. Muitas pessoas me perguntam se dá pra deixar esse imbidium na chuva. Direto na chuva, no tempo, né? Até dá. Elas adoram. Adoram uma boa chuvinha, né? Refresca. Ainda mais agora nesse verão. Que tá tão quente, abafado, seco. Porém, muitos dias não dá pra deixar. Eu aqui, essa semana, até chovido. Deu uma boa chuva, uma chuva, bastante volume de chuva num dia. Eu deixei só uma manhã e já coloquei essa proteção. Aí parou aí uns dois, três dias e agora começou a chover também. E como o substrato já tá bem molhado, eu vim aqui e já coloquei esse plástico aqui em cima, ó. Assim protege. E como eles estão muito pesados os vasos, não dá pra me tá carregando de um lado pro outro. Então eu optei por colocar esse plástico. Vocês também podem colocar embaixo de varanda, né? Ou no orquidário. Mas eu aqui optei por botar esse plástico. Muitos dias na chuva, fica muito molhado a terra, já que é um substrato que é drenado, mas tem terra junto. Então muitos dias na chuva, apodrece os pseudos bulbos velhos, apodrece os brotos novos que estão começando. As florações, as hastas florais que já estão começando também a se formar, né? Então, ou recolher ou colocar um plástico assim, tá bom, gente? Só tem que cuidar se a chuva passa e vem sol assim em cima. Não dá, porque queima as folhas. Tá muito direto esse plástico aí, então é só em tempo de chuva. Quando parou a chuva, já venho aqui e tiro, porque se pegar sol em cima, provavelmente vai queimar as folhas. E onde eu deixo eles é aqui embaixo, ó. Aqui dessa bancada. Aí eles pegam bastante claridade, pegam o sol, tem o sombrite que vai até embaixo, ó. E onde eles podem pegar o sol filtrado. Então é aí onde eu deixo eles. É bem arejado, bem ventilado e pega uma boa claridade. Mas sem o sol direto, né? Lembrando aqui que o meu sombrite é de 50%. E se você gostou desse vídeo, convido a se inscrever, a compartilhar e deixar o seu like. Então era esse o vídeo, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês. Desejo aí uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau.